Bem gente, estamos indo lá no Cristo, fazer mais um vídeozinho pra vocês aqui do canal Turubos Channel. O Ciclista aqui fica aqui na cidade de Patrocínio, Minas Gerais. É a segunda fase do vídeo que eu fiz pra vocês ontem. Vou mostrar pra vocês um pouco lá do Cristo, da cidade, de Patrocínio, Minas Gerais. Esse aqui é um caminho bem difícil de ir, tem uma subidinha meio forte. Eu já estava falando ontem, hoje é domingo. O dia é mais gostoso pra gente fazer o vídeozinho, tá mais tranquilo. E de vez já tira esses momentos aqui pra fazer uns, esse trabalhinho pra mostrar pra vocês, né. Pra vocês verem, refletir um pouco, relaxar um pouco. Esse vídeo é bom pra gente relaxar, né. Aqui. E como pode nascer água no lugar alto texto. Geralmente a água nasce em local mais baixo, né. E aí a gente fica pra entender, né. Como nasce água no local alto, como este aqui, né. Tem bastante gente aí visitando. Um local bom pra passeio, fazer visita, né. Então tá bom, gente. Então, gente, tá aí o motivo da vinda da gente aqui hoje. Outra vez. É a altura. Pra vocês verem. Isso aqui é bastante alto. A gente vai ver uma obra prima da natureza. Como pode uma água nascer numa altura desta aqui. Geralmente a água nasce nas encostas, lugar baixo. Isso aqui é bem alto. e nasce água. A gente vai mostrar ali pra vocês. Tá aí o motivo da gente preservar as nascentes. A água é abundante, ela nasce até nas alturas, né. Pra vocês verem o lençol freático aqui, era pra estar bem fundo pela altura. E aqui, bem na altura aqui, nasce água. E aqui, bem na altura aqui, nasce água. do cemitério particular. É um cemitério particular. Às vezes a gente fala da natureza, das nascentes. Eu sou um grande defensor da natureza, né, gente. Falamos muito sobre as nascentes. Falamos muito sobre as nascentes. A gente vai mostrar pra vocês aqui, bem no alto, como que pode nascer água aqui. E é verdade. Vou mostrar pra vocês. Um pequeno vídeo. Um pequeno vídeo. Ali é o Cristo. O bacal alto. Vocês podem ver que logo ali, no pé da escada, nasce brota em grande abundância. E aí, gente, a água nascendo aqui, bem no topo, ó. Água aqui com abundância, numa altura dessa do chão. Isso aqui é nascente. Essa água vai tudo pros rios. Tá aí o mistério de Deus, que só Deus sabe explicar, né. Lugar alto. Esse aqui, geralmente, nasce no lugar baixo, a água. E aqui não, que é bem alto. Mais uma vez mostrando pra vocês a altura que é aqui. No Cristo. Virante do Cristo. Da mais de mil metros de altitude isso aqui, né. E falando com vocês, a respeito desta água que nasce aqui em cima, né. Bem ao fundo aí está a cidade de Patrocínio, Minas Gerais. Vem pra vocês verem. Vem pra vocês verem. Estamos aqui, falando sobre o respeito de preservar o meio ambiente. Tô mostrando pra vocês. Tô mostrando pra vocês no lugar alto. Bem ao fundo aí. Está a 365. Pra você verem. Um doidão, hein, amor. Tô subindo novo. Descendo. Lá está a 365. Tô roncado da lixa aí, ó. Tá só ali doidão. Lá está a 365. Lá está a cidade. Água brotando aí, ó. Bem embaixo aí, a água. A água nascendo aqui. Bem no topo, ó. Água aqui com abundância, numa altura dessa do chão. Essa aqui é nascente. Essa água vai tudo pros rios. Aí está aí o mistério de Deus, que só Deus sabe explicar, né. Lugar alto desse aqui. Geralmente nasce no lugar baixo a água. E aqui não, que é bem alto. Aí, gente. Água com fartura. Tá vendo? Brotando do chão, ó. Tá aí, ó. Correndo pelo asfalto afora. Vem pra vocês verem. A água aí, ó. Brota do chão, ó. Com fartura, hein. Com essa altura aqui. Então fica aí a dica, gente. Temos que preservar mesmo a natureza. E se como tá preservado, a água está nascendo. Pessoal vem e visita, mas não tem como poluir, né. Ninguém polui, não faz nada. Aí aqui, bem alto aqui, nasce água. Vocês podem olhar que isso aqui é um morro. Ó a altura que é isso aqui. Aí tudo na água brotada aqui em cima. Então, como se diz, tá chovendo muito, mas tem as minas d'água, né. A altura que é. Vocês podem ver. Está aí o segredo, né. Só Deus sabe explicar, né. Pra vocês verem. Ó. Minas d'água. Tá vendo? Ficando por aqui com esse vídeo. A importância de preservar o meio ambiente, né. Quando tudo bem preservado. Como está aqui. E o segredo da natureza, né. Só Deus sabe explicar. Vou colocar essa água nascendo aqui. Bem no alto do morro, né. Aquele abraço a todos vocês.